Salve, amigos do Aposentado Rico! Cá estamos para mais um episódio, não se perca nas contas, episódio 35, Júlio! É, olha aí, já tá passando rápido. Trigésimo, quínzimo! Meu Deus do céu, só piora! E aliás, diga-te passagem, as pessoas estão perdidas nas contas. Sério? Eu tenho encontrado várias pessoas, eles me perguntam, que episódio tá? 29? 30? Não, já tá no 34, não é possível, não dou mais conta de vocês. Ah, mas eu também pergunto isso, então eu também tô perdido nas contas aí. É muito conteúdo, né? Eu brinco, né? É muita besteira que se fala. E a pergunta que não quero calar, o que aconteceu com o Alexandre na semana passada, Júlio? Pois é, Alexandre, sentimos tua falta aqui, a audiência perguntou. Aquela baixa de última hora, tivemos N pessoas perguntando e o Alexandre, como é que tá a saúde dele? Tá vivo? É, foi uma semana complicada, né? Foi uma semana desafiadora. 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 Ai, meu Deus. Quando deu tudo errado aqui. Então, não sei o que eu tive, mas foi alguma coisa de Covid, dengue, sei lá eu o quê, tudo deu negativo os testes, mas passei alguns dias aí... De molho. De molho, bem complicados. Eu tinha feito uma viagem de alguns dias antes, então talvez tenha tido contato com o vírus... Sabe que tem voltado bastante gente de viagem infectada de alguma coisa, né? Ai, meu Deus. É, é verdade. Tem dois amigos, o nosso outro cliente lá. Acho que foi alguma coisa assim, tipo, baixou a imunidade por estar num evento de vários dias. Ah, tu tava no evento Damasio lá no Rio, né? É, em Alphaville. Alphaville, aham. Então, acho que foi um conjunto de fatores, talvez um certo cansaço, certo estresse e tal, e tive que aliviar um pouco. Eu acho que é velho querendo dar uma de atleta, e aí o corpinho não aguentou. Também tem isso. Esse também é um fator... Voltar pra realidade aqui. Voltar pra realidade, larga tudo, Alexandre. Mas ontem esse que vem... Senta no sofá, pega o controle remoto. Se eu não olho é futebol. É, melhor não hoje, né? Não, mas isso eu não olho já, então, quando o meu time perde, eu digo que eu torço pro Los Angeles Lakers, então, tá tudo certo. Mas eu tô voltando, já ontem já voltei a correr, já sobrevivi. Então nós podemos tranquilizar a nossa audiência, então, de que não perdemos um membro da bancada. Ontem cada passada era uma tossida, mas eu tava correndo, né? Então parecia o véio de 80 anos correndo, só faltou aquele oxigênio do lado, né? Mas eu tô de volta, tô de volta, foi só um susto. E que bom, né, que a gente tem recurso pra ir atrás, pra, na hora, já descobrir o que é. Fui muito bem atendido. Logo que a gente fala, né? Seguro saúde, né? Ah, não, nesse momento a gente, graças a Deus, que tá com tudo em dia e tal. E até a própria saúde tá em dia, isso aí foi só um contratempo e talvez até tava precisando, aí o corpinho tava precisando dar uma relaxada. Pena que foi forçado, né? Mas, Julio, eu queria te perguntar uma outra coisa. Opa! O que que mudou nesse tempo? Eu não vi nenhum episódio, né? E o dress code aqui já mudou. Olha, a gente tem um presidente interino da Associação Comercial e Industrial da cidade aqui com a gente hoje, Alexandre. Sério? É, olha aí, ó. O homem tá que tá... O homem tá que tá... Tem que dar uma trollada, né? Mas eu nem tenho roupa pra vir aqui mais, né? É, não, nós viemos aqui, parece que combinão, né? Meu tempo é a camiseta de tênis. Casual, né? Foi esse que chegou de motorista aqui? Nossa, assim, né? Só explicando essa pequena trollada aí que eles estão fazendo. Eu tô de presidente da SEI interino essa semana, tenho que apresentar um evento hoje na reunião mensal de almoço lá da entidade. Eu já vim pronto pro evento, né? Então, não é que mudou o dress code. Apesar de que vocês podiam se vestir um pouquinho melhor mesmo, né? Não! 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 Então vamos lá, episódio 35, o que que a gente preparou hoje? Hoje nós vamos falar de mentores. Olha aí! Mentores! Mentores que inspiram, mentores que te dão o caminho. Não é coach, tá, Alexandre? Então vai embora. E olha só uma coisa que me chama a atenção antes de entrar nesse ponto especificamente. Nós estávamos conversando, né? Eu e o André ontem à noite. E qual o tema que a gente vai conversar? Durante o dia, na verdade. E olha o que é o sincronismo, né? Eu participei de um evento de três dias justamente sobre mentorias, que não é coach. E o André vem com a história. Ah, eu li um livro e o prefácio era sobre isso. Olha como a gente está alinhado com o assunto, né? Não, até para contextualizar, eu estava... Eu peguei aquele livro do Tim Ferriss, o Desafio dos Titãs, aqueles... Ah, isso eu não li ainda. É um livro que tem mil e poucas páginas. Ah, sim, sim. Você corre, mas continua não tendo lido. Na verdade, acho que a maior parte das pessoas não consegue ler todo aquele livro, né? E ele é interessante porque ele é um livro que o próprio Tim Ferriss, no início, ele dizia assim, orientações de leitura desse livro. Porque ele separou em três áreas de conhecimento. E sendo que um dos capítulos é muita coisa do podcast dele lá, que é muito famoso lá nos Estados Unidos. E ele diz, olha, esse aqui é um livro de consulta. Não é um livro para tu ler ele. Então você vai lá no sumário do livro, olha um tema que você acha que faz sentido, e você vai lá direto, porque aquele capítulo já vai te servir para alguma coisa. Então eu já tenho esse livro há bastante tempo, presente do André Cia, inclusive. E eu não li ele todo, mas eu consultei já ele bastante. E ontem, eu resolvi dar uma repassada no livro e reli o prefácio que é do Arnold Schwarzenegger. E ele é notoriamente uma pessoa de sucesso na vida, né? Em várias áreas. Em várias áreas, ele é fisiculturista, ele foi campeão, um ator consagrado, político consagrado. Ou seja, na maior parte das coisas que ele se propõe a fazer, ele costuma ir bem. A vida pessoal que ele precisa dar uma melhoradinha ainda. Tá faltando um mentor aí, né? E ele, prefaciando o livro, ele diz, olha, geralmente nas palestras, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é assim, qual é o segredo do teu sucesso? E aí ele responde, olha, na verdade não é o meu sucesso. É o sucesso de uma série de pessoas que se eu não tivesse em volta de mim, eu jamais teria conseguido. E sempre me apoiei em ombros de gigantes. Então, eu estava lendo aquilo, por isso que eu te chamei e disse, olha, me deu uma ideia da gente falar, lendo o prefácio do Schwarzenegger. E ele discorre o tempo inteiro, explicando em várias áreas da vida dele, que ele não teria chego a lugar nenhum se ele não tivesse tido justamente todo esse suporte, toda essa orientação e sempre alguém que dava assim, olha, vai por aqui. Então, ele diz, eu sou uma pessoa de muita sorte nesse sentido também na vida, porque eu sempre cruzei com pessoas certas. E aquilo, eu lendo aquilo, a cabeça já começa a viajar e comecei a trazer para a minha realidade, comecei a trazer para a realidade do nosso negócio. Eu disse, pô, isso pode ser um tema interessante, porque um mentor, ele não precisa necessariamente ser um cara que está no papel de mentor. Ele pode ser um mentor informal. Tu pode simplesmente conhecer uma pessoa, a pessoa te dá uma sacada, e aquela sacada, se tu aplicar ela corretamente no teu contexto, vai chegar em lugares muito longe. Tu mesmo me falava esses dias, é que num episódio nosso, né? É, isso é interessante, né? Como nós somos mentores de nós mesmos aqui, e se for ver o nosso episódio 35 hoje, né? Os 35 episódios, de alguma certa forma, nós somos mentores de quem está escutando, porque a gente já recebeu várias vezes, ó, aprendi isso com vocês, e muitas vezes até a gente se surpreende. Poxa, nem imaginei que isso pudesse fazer tanto sentido para alguém. Isso, isso. Né? Teve um que largou o emprego, né? Porque a gente inspirou ele aqui, ele tomou coragem, né? É, uma moça, né? Uma mulher, na verdade, que vem do concurso público. É, e está fazendo a migração para fora do concurso, né? E até ela me comentou esse tempo, é interessante tu trazer isso, ela comentou a, não dificuldade, mas assim, a meio que perplexidade da família, né? Com, poxa... Como assim, né? Que mudança radical e tudo, então, bem interessante o movimento. Mas isso que tu falou é interessante, André. Num dos episódios, tu falou, e só como contexto, eu faço o orçamento doméstico a... O plano, né? Sei lá, eu, 30 anos, eu tenho 50 anos. Tem o plano, né? Tem o plano, né? Tem o plano. Tudo planilhar direitinho. E, num dos episódios, tu comentou, né? Não sei do que nós vínhamos falando, mas tu comentou, olha, se o teu... No teu orçamento, lá na tua estrutura, se tem três meses que não vem sobrando dinheiro pra reserva, acho que foi esse o caso, liga a luz amarela. Aquilo ali, na hora, eu disse, gente, olha que sacada. Eu faço há décadas, eu faço isso, e nunca tinha vindo essa sacada. Implementei ela. Não vou te dizer que mudou da água pro vinho, mas, em termos de dinheiro, eu não sei quanto que vale esse aprendizado, essa mentoria, né? Porque economiza muito tempo, assim, muita... Mas esse é o conceito do dashboard, né? Quando tu tem o painel de controle do teu negócio. Eu, uma vez, eu fui visitar... A gente teve um convite por parte da PIMEC pra conhecer o... A sala de guerra da Lojas Renner. Foi legal esse dia. Tava junto, né? Puta, cara. Que dia de mentoria, né? Foi muito interessante. Então, na época, o José Galó, ainda o presidente da Renner, ele nos recebeu. Cada contato com o Galó é... É uma aula, sempre, né? Já naturalmente, isso não precisa ser pleonasmo, né? A gente teve a honra de passar quase um dia inteiro, acho que foi bom. Foi ele e o diretor financeiro também. Ele e o diretor financeiro nos deram uma aula de gestão em relação à Renner e nos levaram pra sala de guerra. Aquilo ali valeu o dia, cara. Porque a gente chegou dentro da loja das Renneres e tinha um painel com todas as principais métricas de controle das lojas. Venda pro metro quadrado, venda pro vendedor, como é que tá giro de estoque. Venda no dia, venda na semana, no mês. Tinha tipo um ranking, um campeonato brasileiro das lojas do Brasil todo. E aí o Galó disse assim, eu tenho duas coisas que eu faço aqui. Que ano foi isso? Ah, já fazem uns seis, sete anos, acho. Acho que fazem dez. Dez já? Meu Deus do céu. Interessante, dez, né? Tem empresa que ainda não tem o que eles já tinham há dez anos atrás. E aí nós na frente daquele painel, daí o Galó disse assim, todo dia de manhã eu chego aqui, antes de abrir minha agenda, eu sento, eu paro aqui, eu dou, eu gasto cinco minutos aqui. Nesse painel eu já tenho uma leitura do que tá acontecendo com as lojas. Então, olha o papel do dashboard, né, que a gente fala, da luz amarela. E, obviamente, que eles tinham sinalizadores. Então, tinha sinalizador verde pra métrica que tava bem, amarelo pra que tava, e a vermelha que tava ruim. Então, geralmente, eles já iam na vermelha, olhar o que tava acontecendo e investigar. E aí tinha o segundo painel, aquele eu achei mais maluco, que era um painel das lojas. E tinha uma câmera em cima de várias unidades, que ficava girando. E aí, de vez em quando, os diretores iam pra frente do painel pra ver o que tava acontecendo nas lojas. Já teve vez que tinha cliente parada dois, três minutos, por exemplo, na sessão de perfumes, que ninguém atendia. O galó pegava o telefone, ligava pra loja, quem é o gerente da área de perfumaria, tal. Tu não viu que tem um cliente três minutos parado no balcão esperando? Aquilo, assim, foi... Aquilo foi uma aula, né? Foi, foi muito interessante. É a sala deles mesmo, né? Sala deles mesmo. Onde eles trabalham no dia a dia operacional. Eu acho que a relação do dashboard do galó com o meu orçamento doméstico lá, imagina assim, o galó faz isso há X anos. Alguém olhar praquele dashboard pra ele perguntar assim, já tentou fazer esse comparado com aquele? Ele vai olhar assim, poxa, que coisa interessante. Não, nunca fiz. Vou tentar esse negócio. Ele, pá, isso dá um ganho. Não é que vai mudar da água pro vinho. Sim. Mas dá um certo ganho com uma coisa que ele nunca tinha visto. E eu achei interessante também, André, que ele comentou que, digamos lá, tem 500 lojas no Brasil, né? Ele chama o Alexandre, o cara que ficou em primeiro, o gerente da loja que ficou em primeiro no mês, e ele chama o que ficou em último no mês. E cada um tem que, lá uma live, eles fazem explicar 15 minutos porquê tu ficou em primeiro e o outro explicar porquê ele ficou em último. Boa. Imagina, ninguém quer ficar em último duas vezes ali, né? Não quero explicar, né? É, principalmente seguidas, então é uma forma de se puxar a loja. E aliás, dica de passagem, nunca alguém ficou dois meses seguido no último lugar. É, ele falou, né? Então vai ser que nem a disputa de rebaixamento, né? É meio cruel, assim, né? Ele falou, é o brasileirão das lojas aqui. É meio cruel, mas é... Mas olha que interessante, né? Se essa pessoa que tá em último, vamos pegar esse exemplo, a pessoa que tá em último, ela tem que se explicar, eu fico pensando, eu sou o último. Por que tu ficou em último, né? Só o fato de eu fazer esse exercício, eu acho que já me ajuda. É. Por que que eu fiquei em último? É uma autocrítica, né? Ah, que eu tive que ir pro médico, eu fiquei uma semana fora, ok. Mas digamos que por quê? Ah, porque eu não visito a cada cinco minutos a área de perfumes, por exemplo. Por que que eu não visito? Não sei. Poxa, eu posso começar a visitar, então. Isso já não teria te deixado em último, né? Entende? Até o cara vira mentor dele mesmo, né? E outra coisa em relação a esses mentores informais. Eu tive a sorte, até vou dizer, de ter sido convidado pra participar do Fórum de Líderes, lá na Serra, que é uma iniciativa do seu Clóvis Tramontina, que é o presidente da Tramontina, que dispensa apresentações, né? E o Clóvis, ele tinha a intenção de começar a forjar novos líderes na Serra Gaúcha. Então ele convidou o presidente da Randon, da Marco Polo, de uma série de outras empresas relevantes, das principais vinícolas, lá de Bento Gonçalves. Criou esse fórum, primeira edição. E foi um sucesso. Aí eles fizeram a segunda edição, e por acaso, o Diogo Loic, que era o presidente da CI na época, tava num evento, e o Clóvis disse assim, Diogo, tu não quer vir participar? E eu, Diogo, claro que eu quero, né? E aí eu posso levar alguns convidados? Quantos tu quiser. E aí ele disse, ah, eu vou levar quatro pessoas. E um dos convidados fui eu. E eu pude participar da segunda edição, lá com o seu Clóvis e todo o time. Foi um evento muito interessante. E agora, dia 12 de abril, tá acontecendo a terceira edição. Como eu entrei no grupo... Tu já foi convidado direto? Eu fui convidado direto pra participar do negócio. Então, olha a oportunidade que eu tô tendo de estar no meio desses gigantes falando de liderança. A gente senta do outro lado do seu Clóvis, senta do outro lado do presidente da Randon. Eles dão insights. Cara, não tem preço isso. Não dá pra levar convidado? Mais convidados, né? O convidado do convidado. Então, ele é meu mentor formal? Não. É justamente isso que tu acabou de falar. São meus mentores informais. São pessoas que... É ocasional, né? É ocasional, mas são pessoas assim que... Só de ouvir cinco minutos que os caras têm pra falar, é impossível tu não aprender alguma coisa. E são aprendizados pra vida, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Como eu falei, já eu passei três dias num evento sobre mentorias, né? Do Vitor Damasio. Então... Foi bem interessante, porque num evento desses, o que acontece? Eu gosto de anotar muito as coisas, né? E eu procuro não perder nenhuma palestra, nenhuma coisa e tal. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele tem uma frase que diz, uma sacada paga. E eu não entendia muito bem o que era aquilo. A frase dele diz assim, ó. Num evento desses, dá pra anotar 200 páginas de coisas. Aliás, é o que a gente costuma fazer nos eventos, né? Tu vai num evento desses de um dia inteiro, tu sai com um caderno com milhares de anotação. Sim. Muitas vezes vai pra gaveta e tu não aplica nada. Exatamente. A frase dele diz assim, uma sacada paga. E ele para o evento muitas vezes entre palestrantes e coisa. E ele faz exercício com as pessoas, dizendo. Me conta aqui, ele tem uma sacada de 10 mil reais e uma sacada de 100 mil reais. Esses dois níveis que ele coloca. Qual foi a tua sacada de 10 mil reais até agora? Ele pergunta. E aí saem algumas coisas. E talvez saia coisas que tu não percebeu, né? Exatamente. Então, a parte de perguntar pra plateia. Tinha 200, 300 pessoas lá, né? Poucos respondem. Mas muitas vezes é mais importante do que assistir uma palestra de alguém. E aí, eu tô vendo, né, André? Nesses eventos, por exemplo, com o presidente da Tramontina, da Randon e coisa. É óbvio que a gente aprende um monte de coisa. Mas saindo dali, qual é a sacada que paga? Paga o teu tempo. Paga o teu investimento de estar lá. Eles falam várias coisas. Muitas coisas são aplicáveis a empresas do tamanho deles. Sim. Ou liderando milhares de pessoas. Não tá no teu estágio ainda, né? Mas cabe a cada um de nós trazer e identificar qual é a sacada que paga, né? E como é que eu faço isso acontecer. O que eu implemento desse negócio? Uma só. Que vai mudar as coisas pra sempre. Então, eu vejo que o papel do mentor... E o mentor, no caso, eu fui num evento pago. Eu pago pra ser mentorado por essa pessoa. Mas, no teu caso, tu tá pagando com o teu relacionamento. E aqueles mentores que a gente não paga? Aqueles mentores... Eu fiquei... Quando tu me falou ontem, eu fiquei pensando... O dia que eu ensinei a minha filha mais nova a andar de bicicleta, eu fui o mentor dela. E aí, tu já entra num tema bem interessante, que são mentores que passam pela nossa vida. Especialmente os mentores informais. E eu não tenho dúvida nenhuma que o primeiro mentor na vida de qualquer pessoa são os nossos pais. Os primeiros mentores, né? São os nossos pais. Porque... A partir do momento que a gente tem consciência, a gente começa a já perceber, né? Nossa... Já corre a sinapse nas células, né? A gente já começa a ter uma linha de pensamento. Quem nos dá o primeiro insight? Não precisa ser o pai natural, mas... A pessoa que tá te cuidando, né? Geralmente são os pais, mas geralmente quem tá é responsável por ti. E eu posso dar o meu exemplo, porque meus pais sofreram um grave acidente quando eu tinha entre 3 e 4 anos. Eles ficaram fora de combate durante mais de 6 meses. E quem me assumiu a mim, meu irmão que era nenê de 8 meses, foram os meus avós maternos. E mesmo com eles voltando depois, muito debilitados, eu fiquei praticamente um ano sendo cuidado pelos meus avós. E eu me conectei demais com o meu avô materno, que casualmente era empresário e professor, né? E ele que me levava e buscava na escola, final de semana, adorava passar final de semana com ele olhando o filme, madrugada dentro. Então eu tive uma conexão muito forte com ele. E eu tenho certeza absoluta de que quando eu olho pra minha vida hoje e retorno até esses primeiros 12 anos de vida, porque ele faleceu quando eu tinha 12 anos, muito da minha vida foi forjado ali, naquele período. Aquele aprendizado que eu tive com o meu avô materno. E ainda acrescentando um pouco, meu avô paterno era empresário. Todos os lados da família tinham... Meu pai era empresário. Incentivo. Então, como visualização de projeto de vida, eu enxergava muito isso. Não que necessário... Ah, não. Teu pai é empresário, teu avô é empresário, tu tem que ser empresário. Não, não é isso. Mas acreditar no teu potencial e uma visão... As chances de tu virar um artesão são pequenas. São pequenas. A gente pode ser o que quiser ser, não é isso. Mas assim, daqui a pouco, aquela inspiração acabou norteando um pouco a minha vida. E principalmente a construção de valores. Ali é que a gente, muitas vezes, sedimenta isso. E esse valor que te leva pro resto da vida. Eu acho que esse ponto é interessante. Porque tu conviveu com o teu avô ali mais próximo, 8 anos. Dos 3 aos 12, vamos colocar assim. Quantas coisas ele te ensinou, né? Tu tinha 10, ele tinha lá no mínimo 50, 60 anos. Então ele tinha ali 50 anos de vantagem. Quantas coisas ele te ensinou, muitas tu não aprendeu. Mas ele foi mostrando como as coisas são depois de já ter passado por aquilo. E eu acho interessante que eu fiquei pensando ontem nesse negócio de eu ensinar minha filha a andar de bicicleta. Se der a bicicleta pra ela e ela sozinha tentar andar, é claro que ela vai conseguir. Vai cair, vai arranhar o joelho, vai chorar, às vezes não vai dar certo. Talvez tenha que ficar alguns dias tentando até que consegue. Só que o que teu avô fez contigo, talvez foi o que eu fiz com ela. Segurei a bicicleta pra dar tempo de ela subir, se equilibrar e não sei o que. Entendeu como é que é? Tá, agora é o seguinte, quando tu for pedalar, vai acontecer assim, assim, assada. E foi. Em questão de minutos ela tava andando. Talvez eu tinha que ter deixado cair um pouquinho. Talvez tenha errado. O famoso encurtamento de tempo, né? Exatamente. Então, ela ia aprender a andar? Claro que ia. Ia levar três dias. Não sei eu. Só que ela aprendeu há 15 minutos. Então. É aquilo que a gente já falou aqui do desenho do Mickey, né? Qual? Não sei se chegou a falar aqui, mas... Eu não falei aqui disso. Bom, eu achei que eu tinha falado. Conta pra turma aí. É, a gente participou de um treinamento lá da Disney, lá na última convenção de líderes lá da XP. E o professor, na ocasião, ele pediu pra cada um desenhar o Mickey. E aí, todo mundo desenhou o Mickey do seu jeito. A maior parte foi os palitos aqueles, né? E aí, mas tudo, uns ratos, um pior que o outro. E aí, ele disse, agora eu vou ensinar a vocês desenhar o Mickey. Ele pegou um flip chart. Em 10 segundos, ele mostrou a estrutura do desenho do Mickey. E aí, ele disse, agora façam vocês. Todo mundo desenhou o Mickey. Sem ninguém ser desenhista. Então, esse encurtamento de processo. Aliás, o processo encurtando resultado. Não encurtamento de processo. É o processo encurtando resultado. Esse, muitas vezes, na minha visão, torna os mentores fundamentais na nossa vida. E são vários que passam na tua vida. Eu dei o exemplo, por exemplo, do meu avô, que foi um mentor fundamental na minha vida. Mas eu lembro também, na faculdade, e na época o ensino médio era um ano a menos, né? Então, eu acabei entrando na faculdade com 17 anos. Um pirralho ainda. Que não tinha noção de coisa nenhuma da vida, de verdade, né? Morava com os pais. Sempre tive tudo que precisei, né? Tive sempre muita... Não tinha perrengue, digamos assim, né? E aí, tu cai na faculdade. A faculdade é um negócio que... Opa, pera aí, tia. Vida real aqui, né? E eu fui estudar à noite, porque eu queria começar a trabalhar. E à noite, a maior parte é adulto que tá estudando. Não é pirralho que nem eu. Eu era pirralho, literalmente. O resto, assim, ó... Não sei se eu não era o cara mais novo da sala. E aí, eu conheci uma pessoa lá, mais velha, que era um cara muito inteligente. E eu me encontrava muito com ele. E o cara começou a me dar uns insights de vida. Porque ele já era casado, tinha filhos, tudo mais, e aquilo não era a minha realidade. E choque de realidade, né? Choque de realidade. Puta, aquilo faz a gente fazer isso aqui em relação à maturidade. Faz isso aqui. E aí, em seguida, eu comecei a trabalhar. Segundo choque de realidade. Tu vai pra vida adulta, da noite pro dia, assim, né? E aquilo te faz assim, ó... Se tu não tem um mentor ali naquela hora, um cara que te dá um guia, um caminho, né? Teria passado os perrengues. Não, perrengue a gente passa igual, mas passa menos perrengue. Aquilo encurta, encurta processo. Na minha vida de trabalho, logo em seguida, eu trabalhei 10 anos numa indústria maravilhosa. Que é a FCC, aqui de Campo Bom. Eu sempre brinco com o presidente da empresa, quando eu reencontro ele. Essa foi a minha faculdade que eu recebi pra aprender, né? Tive vários mentores durante todo esse processo dentro da empresa. Então, a gente vai forjando, vai forjando. Claro, chega um determinado momento que a gente se torna mentor de alguém, né? E tu sabe que é interessante, tu tá falando aqui, André, e eu fico pensando na... Como que é, assim, como é que a gente escolhe um mentor? Ok. O pai, a mãe, o avô, né, Júlio? Isso aí é quase que obrigatório, né? Já tá bem próximo de ti, eles te dão dicas de tu querendo ou não, né? Tem alguns que até eles fazem a mentoria do que não deve se praticar, né? Que acaba sendo algo de aprendizagem também, né? Mas, como nós temos mentores que a gente escolhe, outros a vida nos apresenta e cabe a nós... Fazer um filtro, aí, né? Decidirmos o que fazer, né? E olha que interessante aconteceu comigo numa... Até foi numa sessão de mentoria com o próprio Damásio, né? Que me chamou a atenção. Ele abriu pra pergunta... É uma sessão que são várias pessoas junto e não tem tema específico. É o que ele chama de aberto. Pergunta qualquer coisa. Eu disse, poxa, o cara tem que confiar no seu taco pra abrir a câmera pra dezenas de pessoas e expor assim, né? E eu comentei com ele. Tem um produto assim, assim, assado, custa tanto, custa dez. Dez dinheiros. E essa pessoa tem o perfil e tudo pra isso, mas não tem condição financeira disso. E eu comentei que eu fiquei chateado, porque era a pessoa que eu gostaria muito de ajudar. Mas sem a questão financeira não daria. Aí ele, legal e tal, mas... Viu que tu ainda não resolveu o problema dessa pessoa? E eu disse, é, realmente, não resolvi e tal. E por que que não faz um produto menor, então, pra essa pessoa, ao invés de custar dez, custa um? Um serve pra ti? Eu disse, poxa, serve. Interessante. Terminou a minha participação, eu liguei pra essa pessoa. Escuta, se a gente fizer um negócio assim, assim, assado, resolve? Nossa, resolve na hora. Então, olha que interessante. Pra participar dessa sessão, dessa mentoria, eu vou abrir valores. Eu paguei mil reais. E eu faturei mil dólares. Uma sacada paga. Isso. Então eu brinco com o Damás até hoje. Eu disse, um pra cinco me serve. Se eu, 500%... Esse ROI é interessante. Não sei se é 500%... Não, é um ROIzinho... É um ROIzinho interessante, né? Mas olha que interessante. Imagina escalar isso. Eita! Na minha planilha, eu já tô com todo o dinheiro do mundo de novo, né? Mas olha que interessante. Qual foi a sacada dele? Eu tava ali, focado no produto de dez. De dez, de dez. E aí ele disse... Ele olhou de fora e disse, poxa, tu ainda não resolveu o problema dessa pessoa que tu quer muito resolver. Tá chateado por isso? Tô. O que que dá pra fazer que não te consome e resolve o problema dessa pessoa? Eu nunca tinha feito essa pergunta. Eu, poxa, peraí. Dá pra fazer... E agora o que acontece? Eu tenho um produto de um pra outras pessoas que estão na mesma situação. Então eu vou criar o produto uma vez e vai servir pra várias pessoas. Olha o papel desse mentor. Ele não precisou saber em detalhes o que eu faço. Apesar de saber. E ele... Eu ensinando minha filha a andar de bicicleta. É, isso é impressionante. Quando tu tem um olhar externo, né? Quando tu... De fora, tu consegue enxergar a floresta, muitas vezes, em relação a quem tá dentro do processo e não tá enxergando, né? Então, muitas vezes, o papel de um consultor dentro de uma empresa, né? Quando ele entra pra ajudar em mudança de processo, mudanças radicais, ou trabalhar melhorias em determinadas áreas, né? A importância dele de estar justamente nesse olhar externo. De algo que, pelo turbilhão do operacional, muitas vezes tu não tá enxergando. A gente tem as nossas sessões lá com o GEM, lá da XP, lá, né? Uma vez por mês, tem um... O GEM é uma espécie de gerente de unidade que nos atende em relação à parceria com a plataforma. E não tem uma reunião que a gente não sai com o Insight, né? Ele nos traz umas visões diferentes, né? O que que tá acontecendo em outros escritórios, em outras lojas render, né? Ele traz uma visão de contexto de mercado pra gente. Eles pegam, por exemplo, um cockpit lá com operações parecidas com a nossa. Eles têm as médias em relação à performance de cada um. E a gente sabe as métricas que a gente tá bem e as que a gente tá mal. E aí ele diz assim, olha, aqui vocês precisam melhorar. Pra melhorar isso, eu sugiro que vocês façam isso, isso, isso. Tem coisas que a gente olha e diz, ah, isso aqui não é possível aplicar no nosso negócio. Tem coisas que a gente consegue aplicar na hora. A gente sai, dificilmente a gente sai dessa reunião sem aplicabilidade. É, não, sai com uma listinha. Sai com uma lista de coisas. E esse processo, e aí tá um dos segredos, talvez, da XP, né? Tu imagina isso acontecendo em centenas de operações. Onde tem uma pessoa que tá sempre indo lá apertar um parafuso. Tá sempre indo lá apertar um parafuso. As operações, elas tendem a tornar-se melhor a cada mês. E é o que acontece, efetivamente, na prática. Então, por isso que a empresa hoje é um fenômeno. Porque tem esse processo onde eles acabam te fazendo uma mentoria. E nesse caso até é gratuito porque eles vão receber de tabela, né? Exatamente. Então eles querem que tu melhore e te dê umas perguntas. Então eles acabam te ajudando nesse sentido, né? E isso é interessante, né? Porque, de novo, uma sacada paga. Tu falou que saca uma lista de coisas, né? Muitas vezes dá para executar a lista toda. Mas, se não for possível, uma só talvez pague a reunião toda ou o mês inteiro, né? E elas são... Eu acho interessante porque... Até quando tu falou, André, eu fiquei pensando agora. Qual é a diferença de consultor e mentor, né? A gente pode até discutir sobre isso. É que o consultor é um mentor profissional que tu está pagando pelo tempo dele para ele dizer algumas coisas para ti lá que tu não está enxergando. Como se fosse um curso de uma semana que o cara fica lá. Ou o cara entra na empresa durante o período inteiro para fazer uma revolução. Também. Então tu contratou o cara formalmente para aquela atividade. Um mentor não necessariamente faz esse papel formal. Eu até te diria que o mentor, ele acaba sendo até mais informal do que formal. E é aquilo que a gente muitas vezes... A gente escolhe o mentor, né? Sim. Né? E isso é interessante, né? Porque a gente... Isso é um convite que eu faço a todo mundo que está nos assistindo. A gente se colocar como mentores também. Eu fiz essa experiência e foi muito gratificante. Quando eu sentei com alguns engenheiros de dados, que é o que eu faço também. E comecei a escutar. E aí eu pensei, gente, como é que eu vou dar palpite no trabalho dos caras? Poxa, eu tenho 30 e poucos anos de experiência, mas também são pessoas com bastante experiência. É inacreditável. É só escutar a história, a gente começa a pescar aqui, ali e tal. E as pessoas disseram, poxa, interessante essa tua colocação. Como é que eu não tinha pensado nisso? Como a gente pode ser, cada um de nós pode ser mentor de outras pessoas? Seja informal, seja formal, seja de graça, seja pago, seja... Eu tenho amigos que eu ligo às vezes. Escuta, essa situação aqui, o que tu acha? E acontece casos que nem esse que tu falou. Nós estávamos, eu e o Júlio, numa reunião com um gestor, um grande gestor de criptomoedas. Há uns 7, 8 meses atrás. E ele, durante essa reunião, ele colocou para nós. Olha, eu vou colocar alguns elementos aqui em cima da mesa que eu vou provar para vocês por que a criptomoeda vai explodir em 2024. Até então, estava na época, acho que estava 24 mil o preço do Bitcoin. E a gente estava tomando um calor até, né? Acho que foi final de 23, né? É, acho que faz uns 6, 7 meses ainda. E aí ele começou a explicar, por exemplo, explicou o que era o halving, que é esse processo que ocorre a cada 4 anos de enxugamento da moeda. Ele falou da legislação americana em relação à criação dos ETFs, que se fosse liberado Vanguard, BlackRock, todas essas grandes gestoras, teriam apetite por lançar ETFs. Então, tu imagina, ocorrendo um evento de enxugamento de liquidez, mais um evento onde grandes players vão procurar buscar esses ativos e mais alguns outros elementos que ele colocou na mesa, nós olhávamos para aquele negócio e a conclusão que a gente chegou, não tem como o criptomoeda não explodir em 2024. Eu saí daquela reunião com um insight novo, que eu não tinha, que me fez tomar uma decisão que hoje talvez tenha sido a melhor que eu tomei no final de 2023 para 2024. E o Júlio também. E que nós repassamos na nossa mentoria. E a gente repassou na nossa mentoria para os nossos clientes, nossos alunos. Que também já estão se beneficiando disso. Aplicaram. Então, tu imagina o seguinte, o cara fez um papel de mentor para mim, sem ele saber. E uma mentoria não paga. Não paga. E eu fiz o papel de mentor para os meus clientes e alunos. Onde todo mundo se beneficiou desse processo. Era uma informação que, de forma organizada, a gente recebeu essa informação de forma organizada. Mas, obviamente, no conhecimento que a gente já tinha, não era algo que eu estava recebendo. Eu recebia aquela informação e disse, faz sentido o que esse cara está falando. E a gente aplicou. Aqui tem um ponto, um alerta. Amarelo, vermelho, rosto. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver qual é o alerta. O que eu vejo? Nós estamos falando de um assunto que é cripto. É um assunto bastante interessante hoje em dia, porque é usado para o bem e para o mal. Sim. Então, olha só. Está falando, tu é macaco velho desse assunto, de investimento, de cripto, do que quer que seja. E uma pessoa veio e te trouxe duas informações que tu não sabia. Primeiro, a questão dos ETFs, que é uma questão de estar informado. E outra sobre o... O Halvin. Que tu não sabia. Então, tu estava investindo em uma coisa que faltava um pedaço do conhecimento técnico. Olha que interessante isso. Mas, obviamente, nós estamos falando de um pedacinho pequeno da tua carteira. Mas como é importante para as pessoas estarem cientes. Com essa subida que deu esse ano, já se tornou mais relevante. Já é maior. Eu tenho que pensar em liquidar. Mas o que é interessante. Nós já estamos pensando em começar a vender agora. Mas você diz, né? Fechou o pensamento e aí ele tirou uma conclusão, né? É aí que está. O André pegou o que o cara falou. Cara, esse negócio aqui é super técnico e tal. O cara resumiu, interessante. Deixa eu avaliar. Avaliou e tal. É. Faz sentido e a decisão é esta. O que eu quero colocar? O ponto de alerta aqui. É as pessoas entenderem que o mentor, ele traz informação. Mas o responsável pela decisão sou eu. Sim. Só para cuidar. Porque tem gente que terceiriza a responsabilidade. Agora está tudo certo. Agora o cara falou e não é assim que funciona. E a mesma coisa dentro dessa questão do bem para o mal, né? Não muito tempo atrás, era uma febre no Brasil as pirâmides de cripto, né? Na verdade, a cripto era simplesmente uma roupagem, né? Utilizaram-se de um ativo para enganar as pessoas. Ninguém investia em cripto coisa nenhuma. Era pirâmide pura. E a partir do momento que tu via aquela estrutura, nós que somos do mercado, a gente conhece como as coisas funcionam, não precisava ter dois neurônios, né? Para entender que aquilo era golpe. Quando as pessoas nos procuravam para perguntar o que achavam, a gente dizia assim, não. Não tem nenhuma dúvida que tu vai ser enganado. Não existe isso. Não tem como. E aí, por conhecimento técnico que a gente tinha no assunto, a gente mostrava, olha, não dá por isso, por isso e por isso. A pessoa podia ouvir aquilo, acreditar em nós e se livrar de uma cilada. Ou achar assim, ah, o Berger não está querendo que eu ganhe dinheiro. Entrava. E aconteceu, Júlio. Júlio lembra. Vários. Que nos consultaram. A gente alertou, dizendo, é golpe, não entra. E entraram. Se deram mal. Então, dá para ir para o bem e para o mal. Consegue dos dois jeitos, né? E nessa parte de orientação, até interessante, né? Ontem eu estava como mentor, Alexandre, de 30 contadores lá em Porto Alegre. Ah, essa é legal. Ah, eu vi os teus stories, eu vi escutar essa coisa. Essa é muito legal. Por isso até que eu não estava participando da reunião do assunto de hoje. Eu estava lá o dia todo dando... Estava trabalhando, né? Alguém tinha que trabalhar. Mas olha que interessante, Mumberto. Tu falou da sacada paga, né? O pessoal lá era uma associação de contadores lá de Porto Alegre, né? O Sescom. Bem legal a entidade lá. E aí tinha 30 contadores lá. Eles montaram uma turma para eu dar um curso sobre imposto de renda e investimentos para os contadores. Então, fazerem a declaração correta dos clientes deles, né? Porque, aliás, né? Diga de passagem, logo em seguida teremos a live do ano, né? É. Toda a gente faz essa live com a declaração do Alfredo. Isso aí. O Alfredo, inclusive, que é a pessoa que mais diversifica os investimentos que eu conheço, Alexandre. Então, ele tem aqui no Brasil, internacional, é... Então, fiquem atentos. Bitcoin é pouco para ele. É. Fiquem atentos que vocês vão receber um convite para participar da live, que o Júlio... Todo ano, em abril, né? É. Daqui a duas semanas... É a live do IR, né? A live do Leão. Mas voltando a... É a mega da virada e a live do Júlio. É isso. E o show do Roberto Carlos. E o show do Roberto Carlos. E aí, lá na associação, eu palestrando lá sobre investimentos e daí chegou na parte do imposto de renda, né? E aí, os contadores lá, tu acredita, André, eles fazem na mão o cálculo das notas de corretagem dos clientes deles. Ainda. Eles recebem as notas. Tem no mínimo uns 10 softwares para fazer isso. Tem uma contadora lá que ela tem um cliente que ela toda semana, ela diz que ela precisa de duas horas. O cara faz day trade, faz operações lá complexas, opções, né? E ela, duas horas por semana, ela para e diz assim, ó, eu tenho que tirar tudo da minha frente só fazer a apuração do IR das notas desse cliente. Então tu pagou o dia de muita gente, né? Aí a sacada paga, né? Eu mostrei para ela, não, mas tem esse software aqui que a gente usa para... Só importa as notas, né? E aí ele faz o cálculo tudo automático. Ela ficou me olhando se ela não acreditou no que eu falei, né? Daí eu disse, não, mas daí eu não vou mais precisar as duas horas por semana? Mas quanto é que custa isso, né? Daí eu disse, não, isso aqui custa nem 30 reais por mês, né? E ela ficou me olhando paralisada, né? Que ela não conhecia agora, né? Não sei contar o seguinte, né? Ela pagou 100 reais para estar no curso. Isso ali, ela cobra do cliente dela 500 reais por mês, só que ela estava achando que ela cobrava pouco, porque ela demandava muito tempo. Agora ela vai pagar 30 para o software e vai... E não vai mais fazer nada. É. E pode continuar cobrando os clientes. Mas sem contar o seguinte, ela não vai errar mais, né? Não vai correr risco de errar. Porque no Excel o risco de tu errar é muito grande. E outra coisa, ela vai agora... Ela já disse, não, vou montar um anúnciozinho no Instagram, que eu sou agora especialista em calcular imposto de renda e investimentos. Está vendo? Uma sacada. Mais do que paga. Uma sacada. E olha que interessante, né? Eu vou ir um pouquinho mais. Essa pessoa resolveu duas horas da vida dela por semana. Sim. Gente, ela... Mesmo que ela fique olhando Netflix agora. Ganhou esse tempo. Olha a mudança de qualidade de vida. Erros. Enfim, até o estresse, né? Sim. Fazer errado, né? Imagina a responsabilidade. Vou te dizer mais, vou te dizer mais. E uma coisa que... Muito provavelmente essa contadora não assumia mais contas, porque ela achava que não ia conseguir dar conta do tempo. Não tinha nem tempo. Ela não ia ter tempo de fazer. Hoje ela pode botar um anúncio no Instagram, capturar muito mais clientes, de 30 transformar em 500. Tá ganhando mais dinheiro que tu. E olha só, com isso que uma sacada paga. Então ela pagou 100 reais. Eu não sei quanto custa a hora de um contador, né? Mas multiplica. Ela tem um ganho agora pra sempre. É. Então... É inacreditável como essas coisas funcionam. E eu acho interessante, assim... O... Quando tu coloca uma situação dessas, como... Tu coloca 30 contadores, ouvindo uma coisa... Júlio, há quanto tempo pra ti software de cálculo de imposto de renda faz parte da vida? Há 10 anos? Eu calculava na mão no primeiro ano que eu entrei na Focus. O Júlio entrou na Focus pra fazer isso. Não existia o software. Isso faz em 15 anos. A 14 eu já uso. Aí, olha que interessante. A pessoa te trouxe uma realidade. Falou assim, não, pera só um pouquinho. Tem uma forma diferente de fazer. Ela não deixou de ser contadora. Bem pelo contrário. Você aprimorou. Ela agora tem o... Vamos lá, o chat GPT dela, né? Ajudando. Uma sacada paga. Então, isso que é uma coisa que fica... Que me chama a atenção. Quando a gente acha o mentor certo... Vamos falar de mentor pago agora, tá? Quando a gente acha o mentor certo... Olha que interessante. Tu fica dentro de um ambiente onde as pessoas convivem aquilo, se alimentam daquilo. Então, 30 contadores, todos falando da mesma coisa. O que vai acontecer? É óbvio que tu vai sair de lá melhor em termos de contabilidade. E tomara que se perpetue esse encontro de 30 pessoas. Talvez os 30 não continuem. Mas ficar discutindo ali... Eles aprendem comigo e fora o que eles aprendem entre eles, né? No Coffee Break. E quanto tu aprende com eles também. Júlio e Alexandre. Agora você está falando aqui, me veio outro insight que eu lembro do Érico. Ele falando dos faixas pretas, né? Érico Rocha, né? Só para o pessoal entender. Aquilo é uma sacada muito interessante quando ele coloca o nível de aprendizado dentro de alguns quadrantes. Então, ele diz assim, tu é um faixa branca quando tu é um aprendiz. Tu está iniciando uma atividade, algo que tu vai fazer, seja no que for, em que área da vida. Negócio, esporte, aprendizado, tudo, né? Aí tu vai para a faixa amarela, tu vai para a faixa roxa e aí tu vai virar o faixa preto. O que é isso, né? Essas são as famosas 10 mil horas, aquelas, né, Alexandre? De aprendizado. Do Goldwell, né? Que ele fala que tu só vai se tornar, vai ter excelência em determinada atividade que tu faz depois de 10 mil horas, né? Muitas vezes na vida da gente, a gente é faixa preta em determinadas áreas e é faixa branca em outras. Sim. Então, esses contadores que tu estava ensinando ontem, eles eram faixa preta, eu imagino, em muitas áreas que, inclusive, vão saber mais do que tu. Com certeza. Tu também é contador. Na parte dos investimentos, eu dominava, mas em todo o restante ali, eles sabiam mais. Eles fizeram faixas pretas. Mas daí, o que eles fizeram? Vestiram o roupão da humildade. Assumiram que são brancas. Assumiram que eram faixa branca na questão de apuração de imposto de renda de operações financeiras. E foram aprender com faixa preta naquilo. Exatamente. Se eles não são pretos, agora eles são roxos. São roxos. Então, olha que legal isso. Muita gente pode ter a soberba, mas isso aqui eu já conheço. Os caras são contadores profissionais, fazem isso a vida inteira. Mas, porra, esta parte eu não sei. Isso acontece com a gente também. Sim. A gente conhece muito de investimento. Mas tem algumas coisas que a gente olha e diz, não, isso aqui eu não conheço tão bem. Pega o caso da cripto, que tu não sabia desse evento que acontece a cada quatro anos. Exatamente. E é por isso, que aí é algo que eu já ouvi isso e acho que eu levo para a vida inteira, que a gente nunca para de aprender. Nunca. A gente vai morrer aprendendo. E a partir do momento que tu te fecha para o aprendizado, tu morre para a vida. Sabe que isso que tu está trazendo é interessante, né? Eu me lembro da... Quando eu fui participar da primeira reunião, essa que eu comentei há pouco, com o Damasio, eu tinha... Eu gosto muito de escrever, né? E aí eu escrevi... Nossa, todo um cenário, coisas que eu já tinha feito, tudo e não sei o que, para eu poder fazer as perguntas. As perguntas. Eu tinha meia dúzia de perguntas. Eu ia ficar três dias explicando coisa e eu ia ter muitas respostas e tal. Meia hora antes do encontro, pensei... Gente, isso aqui não vai funcionar. Primeiro, vai ficar complicado de eu explicar isso aqui tudo. Segundo, é tanta pergunta que eu não vou nem saber o que fazer. Larguei aquilo lá. Falou da humildade, né? Abriu ali a minha hora de pergunta e eu disse, olha só, eu estou nesse ponto, o que eu faço agora? Assim, pensei... Gente, eu vou escutar desse cara, o que ele pode me dizer? O que ele faria? O que ele trazer, é. Depois eu pego de volta, né? Eu fico imaginando tu, André, do lado do presidente da Tramontina, da Randon, né? Mas e tu chegar lá e dizer para eles, não, porque olha só, eu faço assim, assado e coisa e papapá, papapá. Tem alguma dica para mim? Leva um olhazinho, tá louco? Não vou nem convidar para o próximo. Tem que sentar no chão, na frente deles, assim, ó. Fala, só fala. Só fala. Eu vou anotando. Eu só quero te ouvir. Só quero te ouvir. Então tem essa questão dos contadores, né? Vou pegar essa contadora que tu falou. Imagina quantas objeções poderiam ter vindo dela. Eu duvido que tenha alguém mais especialista em fazer o que ela faz duas horas por semana manual, lá, né? E aí tu traz um software que faz aquilo. Quantas objeções será que ela tinha dentro da cabeça dela? Pois é. E ela vestiu a sandália da humildade. Só a sandália da humildade. E, tá, me conta. Legal. Pronto. E não vai ser fácil, acho eu, que não vai ser fácil ela mudar a rotina dela. Não, e não vai ser fácil, porque essa especificamente ela tem já 60 anos, né? Então ela já tem uma casca, uma cultura de fazer do jeitão dela, né? Nessa idade. E ela provavelmente vai ter que botar alguém da equipe, inclusive, para usar o software, né? Mas ela já é algo que ela vai levar lá, ao menos uma ideia para eles tentarem evoluir na conta. Com certeza, sim. Mas imagina o nível de humildade ela tem que ter para absorver isso, né? Depois de todo esse tempo fazendo já, né? Ela já exerce há 30 anos a contabilidade. Hein, Alexandre? Nossa, ela que criou as regras da contabilidade. E falando em mentoria paga, imagine o seguinte, que a gente tem as mentorias pagas mais baratas do mundo, né? Na literatura. Hoje em dia nós temos acesso a dezenas, centenas de biografias de pessoas que realizaram, ou então de pessoas que ensinam determinadas sacadas. Nós mesmos aqui, um mentor que teve uma influência bizarra na minha vida, que foi o Kiyosaki, com o pai rico e pai pobre. A gente até fez um episódio específico sobre isso aqui, falando de tudo que ele trouxe de ensinamento e o que muda na tua cabeça e na tua forma de pensar em relação àquele fato. Então a gente tem acesso a mentores do mundo inteiro. E hoje, através da inteligência artificial, isso potencializou. Tu tem um mentor que se tu souber fazer as perguntas certas, né? Exatamente. Ele te... Te dá um caminho. Te dá um caminho. A gente fez um teste, até a gente não comentou isso, o episódio passado. Eu disse, Júlio, vamos testar a IA e vamos pedir para ela roteirizar o episódio das emoções. A gente mandou as perguntas. A primeira resposta não foi boa, lembra? Eu disse, isso aqui ficou pimpão, não está legal. Aí vamos aprofundir esse negócio. A gente refez a pergunta. A gente refez a pergunta. Trouxe, ah, isso aqui já foi melhorando. Agora, vai mais aqui. Depois da quinta pergunta, o roteiro estava bom. Ficou legal. E a partir daquele roteiro, evidentemente que... A gente adaptou. É um guia, né? Não é que a IA escreveu o episódio, não é isso. Mas a ideia central do episódio foi a inteligência artificial que nos deu. A gente fez um teste para ver como é que ia funcionar. E eu já tive depoimentos de que foi um dos melhores episódios que a gente já fez. Que interessante, né? A IA é melhor que a gente, né? É. Pior. Tá, peraí. Como é que pode ter sido um dos melhores episódios se eu não participei? Pois é, tem um elemento aqui que eu não queria citar. Alerta amarelo. Alerta amarelo. Talvez essa bancada esteja cheia demais. Os sinais estão presentes. Os sinais estão no ar, né? Tem gente demais nessa bancada aqui. Não, não, que isso. Não podia perder, né? Mas eu levantei a bola também, né? Tu levantou a bola. Pedi para levar. Mas os livros, né? Tu estava falando, livros que resistiram ao tempo, né? Livros que têm 50, 100 anos e ainda são... Os livros de filosofia, né? Aristóteles, Platão, Sócrates, 2.500 anos. Se for para a literatura dos sofistas, são 3.000 anos. São ensinamentos que perduram. A Bíblia, né? Que 2.000 anos. Então, que até hoje norteia a vida dos cristãos. Então, a literatura é mentoria pura. Até a literatura de ficção, né? Às vezes pode até te inspirar no livro de ficção, né? E voltando só à questão da questão das mentorias pagas, né? Quando a gente busca um terapeuta, por exemplo. Um psicólogo, um psiquiatra. Um terapeuta holístico, seja o que for. Para te ajudar a apertar os teus parafusos, né? Então, muitas vezes, tu está com algum problema. E o terapeuta, muitas vezes, cortina isso na tua frente. Por causa disso, disso, disso. Aí tu, puxa, faz sentido. E aí te ajuda, te reorienta para tu mudar. A gente tem depoimentos lá. Nós temos a nossa mentoria para os nossos clientes e alunos toda sexta-feira à tarde lá na Focus. Focus Focalize. 257 edições. 257 edições. E quantas pessoas nos falam, né? Tem gente que não consegue participar ao vivo. Ao vivo, a gente disponibiliza a gravação lá dentro do portal da Focus Focalize. E daí tem muito mais gente que vê a gravação do que participa ao vivo. Aí o pessoal diz, bah, aquele negócio que tu falou naquela sexta ali, eu apliquei, ganhei dinheiro. Toda semana. Toda semana. Então, isso é muito legal, né? Bah. Isso aí é aquele efeito Mastercard, né? Que tu tá ali... E eu acho interessante, né? Porque cada 257 semanas, né? Muitos são... Muitos participam desde o início. E por que essas pessoas participam? Porque sempre tem uma sacada que paga, né? E o certo... Tu falou uma coisa importante, né, André? Hoje em dia... Sempre foi, mas hoje em dia mais ainda... A gente tem que saber fazer a pergunta certa. Resposta tem pra tudo que é lado. Antigamente, pra fazer a pergunta, eu tinha que ir numa biblioteca pública, muitas vezes, procurar um livro e tal. Tem uma história, vocês me ajudem a contar ela. Aquela história da família lá, que sempre tinha... Aos domingos, a mãe da casa fazia uma carne no forno e ela cortava um pedaço do osso. Você sabe dessa história? Eu sei do peixe na frigideira. Bom, talvez esteja a mesma história, mas... Só adapta. André, a coisa era assim, a avó, a bisavó, sei lá, eu, fazia sempre tal da carne e cortava um pedaço do osso fora, colocava na forma e assava a carne. Maravilhosa. Passou de vó pra filha, filha pra neta, neta pra bisneta e assim foi indo. Uma tradição em família. Ia fazer a tal da carne lá, cortava um pedaço do osso fora e tal. E um dia lá, depois de muitas décadas de tradição, uma das mulheres perguntou, acho que pra avó, disse, avó, por que que se corta o pedaço do osso fora? Ela disse, não sei. Ela foi perguntar pra outra. A tua bisavó foi perguntar, foram indo. Ela que me ensinou, então, não sei. E perguntou, e aí foi, foi, até que conseguiram descobrir. Não cabia na forma. Ela cortava a forma. Cortou, porque não cabia na forma. E aí as outras foram fazendo. E aí, olha que interessante. Ela, uma avaliação, vamos dizer, de fora. Por que se faz isso há 50 anos? Ah, por causa daquilo. Não precisa mais ser feito. Acontece com a poupança, né? O investimento em poupança é isso aí. Por que que tu, ah, meu pai investia. Por quê? Porque meu avô investia. Porque meu bisavô investia. E, ah, mas tu sabe que é ruim, né? Ah, mas é o mais seguro. Por quê? Não, porque meu pai disse que era o mais seguro. Meu avô disse que era o mais seguro. E aí, muitas vezes, tu carrega algo que não é necessariamente verdade, e tu tá cometendo um erro. As pessoas chegam pra nós lá no escritório, por exemplo, com dinheiro. Ah, qual é a boa? Qual é o investimento que eu boto? Qual é a bala de prato? Qual é a bala de prato? Isso é uma pergunta recorrente lá no nosso negócio. O que a gente precisa fazer, Dizão? Vamos sentar aqui, vamos conversar. Como é que funciona a tua estrutura hoje de dinheiro? Quanto precisa de liquidez? Qual é teu apetite ao risco? Dá pra nós alongar um pouquinho? Fazer as perguntas certas, né? Aí, quando a gente começa a perguntar, as respostas começam a aparecer, e aí tu diz, cara, talvez pra esse dinheiro aqui seja interessante a gente fazer isso, isso e isso. Mas sem eu fazer essas perguntas, e sem ter as respostas, principalmente em relação ao estilo de vida que a pessoa tem, as necessidades que ela tem, provavelmente a resposta que eu vou dar vai estar errada. E vai ser genérica, né? Seja a resposta que for, a resposta vai estar errada. E quanto custa, hein, André, entrar no mercado, cuidar do seu dinheiro sem fazer essas perguntas? É incalculável o prejuízo. Então, é nessa hora que nós entramos como mentores financeiros, e a gente consegue ajudar muitas pessoas. Encurtar aquele tempo pra realizar o sonho dela. Assim como agora a gente tem trabalhado, foi também tema de outros podcasts aqui, questão da sucessão patrimonial, que é um problema que está hoje na mesa das famílias, em função que a gente já falou de aumento de imposto e tudo mais. E a partir do momento que a gente começa a desenhar um processo eficiente pra fazer uma boa sucessão patrimonial, que ajuda fantástica, a gente não consegue fazer pros nossos clientes isso também. Sim. Então, esse agregado, mentorando eles, ajuda de forma muito produtiva, aí eles têm um processo de construção patrimonial muito mais eficiente. Aí é nós como mentores. Nosso papel como mentores. Então, acho que em todas as áreas da vida. Acho que como um resumo, nós temos mentores nas nossas vidas e nós temos que dar valor a isso e procurar, onde não tem, procurar mentor, mesmo que seja pago. Quando encontra o mentor certo, uma sacada paga. E paga pra sempre. Então, assim, essas perguntas que tu faz pro cliente que chega querendo a bala de prata. Com essas respostas, eu sei que ele nunca fez essas perguntas. Ele nem sabe que elas existem. Quando ele responde, é conhecimento, é ganho pro resto da vida. Então, é incalculável quanto que se ganha ou quanto que se deixa de perder, né? Por isso que não tem problema em pagar por mentores. Bem, pelo contrário. Eu pago pelos meus, pelos, que eu tenho mais de um, e pago, assim, é bastante. Mas é pouco perto do resultado que eles geram. Então, eu pago com... Eu não pago, eu invisto. E talvez muitas pessoas só pagando que dão valor e que anotam de verdade e vão colocar em prática. Porque elas querem fazer aquilo se pagar, né? Exatamente. Se for gratuito, ela não dá o valor que deveria. Muito bem colocado. Muito bem, pessoal. Olhando lá pro nosso cronômetro, o que eu enxergo? Aqueles numerozinhos todos zerados. Eu acho que tá errado isso ali, sabe? Ligaram ele hoje? Ele tá, acho que ele ficou desligado direto aqui. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência, por continuar nos seguindo. Eu tô sabendo que tem gente que já viu 34 episódios do resultado rico. Provavelmente vai ver o trigésimo, 15º. Tem gente que tá em dia, então. Essa pessoa precisa de um mentor urgente. Já convive com nós mais de 35 horas. É. E... Nem nós aguentamos tantos episódios. Eu já faltei alguns porque não tem como. E... Continue sugerindo temas. É sempre muito rico aí ouvir o feedback de vocês. Escreva se vocês gostaram. Escreva se vocês concordam com isso. Quem é o seu mentor, né? Quem hoje vocês avaliam assim que tá ensinando bastante. Até pros outros talvez irem atrás, né? E quem gostaria que fosse também, né? Então, muito obrigado e vamos nos ver no próximo episódio do Aposentado Rico. Até lá. Até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.